Hoje tem treino aberto, inclusive com entrevista coletiva, logo mais, do Matheus Vital. Teve um treino de finalização. Aberto a gente não tem indicativo aí da comissão técnica de qual vai ser a equipe que o Carelli vai colocar em campo nesse sábado, o jogo na Arena Corinthians, de não poder ver o time, Barreto e Amigos. Porque não é só uma questão de saber as peças que o Carelli vai usar nesse jogo, mas também uma ideia de jogo. A gente vai ir com o Matheus Vital, Pedrinho e Janderson. Então essa é que é a dúvida principal para esse jogo. Se o Carelli mais uma vez vai apostar nessa formação, nós vamos aos fatos. O que o Corinthians pode ter de novidade nesse jogo? O que é mais fácil antecipar? Cássio retorna de suspensão, o Gil também retorna de suspensão, são titulares absolutos, devem estar nessa defesa do Corinthians. O Manuel não pôde jogar contra o Cruzeiro, aquela questão contratual, por ter jogado, por pertencer aí no Cruzeiro, deve retornar essa defesa. Daí para frente é que a gente já não tem mais a ideia do Carelli. O Júnior Urso, jogador muito importante no campo do Corinthians, está de volta, está à disposição de novo. Depois de cinco jogos ele estava machucado, então ele deve voltar. Mas daí para frente é que a gente fica na dúvida.